Colecione cartas dos seus jogadores preferidos Troque com pessoas de todo o mundo e monte a melhor equipe Fique por dentro de todas as notícias e dados do seu time preferido Baixe agora o aplicativo Eps.gg, disponível para Google Play e Apple Store E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo diferente Hoje é um vídeo onde eu vou reagir ao primeiro vídeo dos youtubers de CS Nesses youtubers de CS que vocês mais gostam Hoje eu selecionei o Flap, o BRD, o CSR e o Login Então eu vou reagir ao primeiro vídeo deles Tem um desses aí? O primeiro vídeo dele, mano, é há mais ou menos 7 anos atrás Então o cara era tipo, muito criança quando postou o vídeo Então fica até um pouco engraçado Mas eu não vi tudo, então eu estarei hoje reagindo aqui com vocês E vale lembrar pessoal que eu peguei diversos skins de USP Cyrix Para sortear em todos os vídeos Mas aí a gente faz um esquema, que é o seguinte O sorteio da USP Cyrix só ocorre se o vídeo bater 5 mil likes Então, primeiramente, é muito importante que você deixe o like nesse vídeo Divulgar para os amigos, né? Apeito para eles assistirem o vídeo, deixar o like Se inscrever no canal E segundo, vocês precisam comentar uma hashtag Porque se bater 5 mil likes Amanhã eu vou... Vejo todo mundo que comentou a hashtag que eu vou falar E fixo um comentário E esse comentário aqui foi fixado Ele ganhou o sorteio da USP Cyrix E seguinte E seguinte, pessoal A hashtag do vídeo de hoje É o nome do youtuber que você mais achou engraçado no primeiro vídeo Então, eu vou aqui fazer react de 4 youtubers E aquele que você achar mais engraçado Que você achar mais, mano, sei lá Constrangedor Não sei, mano Vamos ver o que esses caras aprontavam anos atrás Quando decidiram postar vídeos no YouTube E se vocês também querem uma parte 2 desse vídeo Diga nos comentários o youtuber que vocês querem que eu reaja No próximo vídeo de primeiro vídeo dos youtubers Demorou? Youtubers de CS Então vamos lá, pessoal O primeiro vídeo aqui vai ser do Flap, né? Esse vídeo foi postado dia 11 de junho de 2014 Então fazem mais de 4 anos É tempo, hein? 4 anos é tempo Mas, sem muita igualação Bora lá ver o primeiro vídeo do Flap, mano Eita, olha Não, calma Essa é a voz dele? Meu Deus do céu Vamos ver Minecraft, padrão Acho que todos os youtubers começaram com o Minecraft, cara Mas eu quero ver a voz dele mesmo Pulei, pulei, pulei Shift, shift, shift Matei Pulei, pulei, pulei Shift, shift, shift Que voz de criança, mano Ele devia ter uns 13 anos, né? Qualidade regular de vídeo, né? Mas fazendo o quê? Combei Combei, combei Morreu Intro padrão Da hora a intro dele, hein, mano? Pra época Essa intro seria Sei lá Eu utilizava até hoje em dia Curti E aí, galera Beleza? Aqui é o O vídeo de hoje Estamos aqui Ó a carinha do maluco Não mudou nada, tá? A mesma coisa A única coisa que mudou É que agora tem um risco Na sobrancelha Conteúdos diferenciados No humor Que é comédia Essas coisas Que é comédia Essas coisas Na aventura Que falta bastante Dentro do YouTube Esse lado Mais de aventura E tal É, então Vou tentar focar O canal Engraçado que ele fala Direito com a cadeira Assim, né? Então eu vou focar Aqui na aventura Eu vou ficar focando Aqui no Que falta no YouTube Aventura E aventura Mas vamos lá Sem ser só no Minecraft Mas sem ser só no Minecraft Sem ser só no Minecraft Sem ser só no Minecraft Então não se esqueça De se inscrever no canal Eu sei que esse vídeo Já ficou muito na promessa Mas é uma apresentação E eu também queria pedir Pra vocês Deixarem um like E o favorito aí Na época o YouTube Tinha uma parada de favorito Hoje não existe mais Eu não sei nem Qual era a função disso Mas na época Tinha essa parada de favorito Hoje é só o like mesmo Vídeo Webcam tá ruim e tal Primeiro vídeo aqui Já aparecendo de Webcam Primeiro vídeo aparecendo De Webcam Primeiro vídeo aparecendo De Webcam Essa frase é meio estranha Mas tudo bem Mano, da hora Se você olhar aqui Quatro anos atrás Eu nem conheci ele Eu nem falava com ele E tipo, a gente é Mó amigão assim Tá ligado? E você vê que aqui Ele tava começando o canal E hoje ele tem mais De 240 mil inscritos Então parabéns aí Eu não vou reagir O vídeo inteiro Porque se eu for reagir O vídeo de todo mundo Assim até o final Esse vídeo aqui Vai ficar tipo Muito enjoativo Vai ficar gigantesco Então vou só reagir No comecinho E... Engraçado, mano Eu acho A voz do Flam Mudou bastante Então agora pessoal Para o primeiro vídeo Do CSR Que foi postado Dia 21 de setembro De 2006 Eu quero ressalvar aqui Que esse não é O primeiro vídeo Do canal do CSR Mas foi o primeiro vídeo Que eu achei dele Com comentários e tal Com a voz dele por cima Antes disso Ele só postava Tipo, highlight Assim dele no CS Então a gente vai ver O primeiro vídeo dele Assim com voz Vamos ver se ele mudou Ele já era global E vamos ver como Que era o garotão Aqui Fala aí galera Beleza? CSR aqui de volta Com a série de dicas Fala aí galera Beleza? CSR aqui de volta Com mais um vídeo de dicas Eu acho que Mano Era padrão no YouTube Até uns anos atrás A galera Fazer uma intro assim Foi sobre One May Smokes Na Mirage E hoje O vídeo é sobre Como você pode melhorar A sua mira Como você pode melhorar O seu treino Ele já era monstro Nessa época Véi Quantos já devem treinar Nesse mapa Você pode baixar o mapa Aqui pela oficina Einbots É, ele vai falar Do Einbots Provavelmente Vamos ver O que ele passa Altão hein CSR CSGO Nossa mano Olha como era o Einbots Ele era Mano Todo modificado Cara Nossa Mudava Mano Se você colocar Uma sensibilidade Muito alta O Einbots Era todo feião Agora tá todo Bonitinho Todo Diferentão Nossa senhora Que a hora Olha o som da K Se essa era Totalmente diferente Não Treinar o Hack Einlock É um hack hack Pra mim mano Ela é em cima dos bonecos Né Aí Mano Essa dica que ele deu Eu vi ele postando um vídeo Com essa mesma dica Acho que uns dois meses atrás Só que já que o vídeo Era muito antigo Acho que ele decidiu postar outro Pra quem não viu nessa época Porque mano O que ele tem descrito hoje Nem se compara com o que ele vai ter descrito Nessa época aqui É bom você Começar bem devagar Só em dois bonecos Você vai pegando a mira Você vai acostumando À medida que você já vai ficando Tranquilo Você vai acelerando Tá certo Essa decisão Aprela Deixa eu pular aqui o vídeo Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Fortalece o canal Deixando o like A partida com os amigos Da hora O moleque já era monstro Jogava muito Assim Ele era uns dois Três anos mais novo Do que hoje Mas a voz não mudou tanto Assim mudou bastante Assim mas Não tanto quanto A do Fla Mas é uma mudada O CSR aqui Que já era monstro Mano Da hora Da hora Agora pessoal O vídeo mais antigo Da galera Que eu vou mostrar aqui Que é nada mais Nada menos que o Luguin Mano Esse vídeo aqui é de 5 de fevereiro De 2012 Tenta lembrar O que você estava fazendo Dar para o início De ano de 2012 Mano Eu nem sabia O que era CSGO Direito Na real Acho que nem tinha lançado ainda Esse vídeo aqui É um vídeo de Battlefield É Battlefield 3 Wakey Eyes Ele fez uma gameplay de Sniper Mano O Luguin Ele tem muita história no YouTube Quem é antigo aí Sabe que ele tem muita história no YouTube Mano Eu assisti ele Ó Quando eu tinha Lá Deixa eu ver Quando eu tinha 15 anos Eu assistia muito o Luguin Os vídeos de Minecraft dele Eu era fã dele E hoje mano Eu sou meio que parceiro do cara Isso é muito da hora Pensar por esse lado né Mas enfim Vamos ver aqui o primeiro vídeo dele De Battlefield Vamos ver a voz do moleque E aí galera Beleza Aqui quem fala É o Luguin E bem vindos ao meu primeiro vídeo E aí galera Beleza Aqui quem fala é o Luguin E bem vindos ao meu primeiro vídeo Esse tem que dar o Luguin mano Eu queria trazer Alguns trechos de gameplay Pra vocês Do Jogo Battlefield 3 Eu estou jogando No mapa Wake Island Do Back Back to Karkin Ó o cara sabia tudo O cara era amigo do jogo E estou utilizando como arma primária A L96 Ó Sabia tudo E como arma secundária A G18 Ou também conhecido Parece uma Alp Safari Mesh né Esse daqui Como um Glock E eu gostei muito desse mapa Principalmente porque ele é grande Ele é aberto E ele é em formato de um U Então por exemplo Agora Eu estou no lado direito do U Na metade da parte direita E eu consigo mirar Na metade da parte esquerda E os inimigos Estão bem longe Então ficam Assim Assim É engraçado Essa voz dele Só que ao mesmo tempo É tipo What the fuck A voz dele era totalmente diferente Mano Totalmente diferente Mas é que eu falei O cara tem história Desde 2012 Aí o maluco está postando vídeo Mas vamos lá Continuar Esse negócio a seguir É difícil De atirar neles Todo técnico Muito, muito difícil Vamos pôr o final aqui Vamos ver Eu vou ficando por aqui Junto com esse headshot mítico Que vai acontecer No meio da fumaça Meu Deus Cadê o headshot mítico Já foi? Ah, mas você não ia ficar por ali Porque você voltou Você falou que ia vazar Vou dar like É Que é favorito Facadinha Que é outra Falou galera Falou galera Quem que faz esse tipo De final de vídeo Falou E por último aqui galera Era o nosso querido BRD Esse vídeo aqui Do BRD Não é o primeiro vídeo dele O primeiro vídeo dele Foi só uma intro Do canal dele Não mandou nada mais Esse vídeo aqui Do BRD É um vlog especial De 100 inscritos Então pelo que entende O cara postou a intro No canal dele Aí já ganhou 100 inscritos Do nada E aí ele já soltou Um vlog de cara 100 inscritos Então é uma vlog Vamos ver aqui Como era o BRD Não só a voz Mas como também a Xiu Carinha do maluco Em 2015 Bora Ó a intro oficial Template Puro template Isso entra aqui Garanto E aí galera Quem fala com vocês É o BRD Gameplay Tamo aí hoje Com um vlog E aí galera Quem fala É o BRD Gameplay Gatão BRD é o gatão Aqui hein mano BRD Gameplay Só vou chamar ele assim Agora BRD Gameplay Primeiro vlog do canal Gente Esse vlog Vai ser pra agradecer mesmo De coração A todos vocês Que são meus inscritos É uma marca Que eu alcancei De 100 inscritos Eu acho que Da hora Você pode achar engraçado Eu quero ter comemorado 100 inscritos Mas mano Hoje o cara tem tipo 200 mil Ele já era muito feliz Com 100 inscritos E mano Se for pensar Esse BRD dessa época Talvez não sabia Que um dia ele teria Mais de 200 mil inscritos Então é muito da hora Esse vídeo assim antigo Sabe Não me engano Pra mim é uma marca Muito importante Pode ser baixa Essa marca Eu sei Essa marca não é alta Não tô com mil inscritos Não tô com 10 mil inscritos Mas Eu esperava que eu ia alcançar Essa marca em um mês Como vocês podem ver Eu tô me empenhando Muito Muito mesmo Nos vídeos Eu tô postando Mais de dois vídeos Ou até Três vídeos por dia No canal Tá Prela Dois Três vídeos Por dia Eu não achei nenhum vídeo Antes desse Além da intro Então eu acho que ele excluiu Ou privou esses vídeos Mas mano O cara postava Dois, três vídeos por dia Isso é coisa de Mano Coisa de louco É uma marca É uma marca Eu acho que boa Pra início Eu já tenho quase 30 vídeos No canal Com um mês e pouco No início eu não tava Muito empeado Mas agora Eu tô postando direto Espero que vocês gostem E galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até agora Que estão dando força no canal Muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo Valeu Valeu Então esse foi o primeiro vídeo Do BRD Tava gatão o BRD Ainda tá Mas aí tava mais Olha pessoal De toda essa galera aí Quem mais me surpreendi Foi o Flappleys Sério A voz do cara Fina Quando eu o conheci Ele já tinha a voz fina Só que aqui tava mais Ele mano Eu achei todo engraçado O vídeo dele Não se esqueçam De deixar o like no vídeo E comentar aqui no vídeo Hashtag o nome De qual youtuber Você achou mais engraçado A reação Ao vídeo e tal A minha é o Flappleys E é isso aí Se vocês querem mais vídeos Reagindo com outros Primeiros vídeos De outros youtubers de CS Dê um like E deixem nos comentários Qual youtuber Vocês querem que eu reaja E é isso aí Lembrando Aqui no canal Tem vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau